Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento Lindo De frente pra vocês Mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos Que eu não Me esqueci São detalhes desta vida Histórias que eu contei Aqui É, amigos, eu ganhei Saudades eu deixei Partindo E às vezes eu deixei Você me vê chorar Sorrindo Ah, eu sei tudo Que o amor É capaz de me dar Eu sei Já sofri Mas não deixo de amar Se chorar eu sei sorrir O importante é que emoções Eu vivi Eu sei você é feliz Eu sei que não te amo Eu sei que não tem Eu sei ou que não tem Eu sei que não tem Eu sei que não tem São tantas já vividas Momentos que eu não me esqueci São detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento lindo Lindo De frente pra vocês E as mesmas emoções sentindo 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock Rock, rock, till broad daylight We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, 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 till broad daylight We're gonna rock, gonna rock, 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 till broad daylight We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, 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 till broad daylight We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight Chegou, sorriu, penseu, depois chorou E então fui eu Quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases mais E é bom para fazer as fases mais Depois fui eu Quem dela precisou E ela então Me socorreu E o nosso amor Mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo Amar em paz Brigas nunca mais Chegou, sorriu, penseu, depois chorou E então fui eu Quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases mais E é bom para fazer as fases mais Depois fui eu Quem dela precisou E ela então Me socorreu E o nosso amor Mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo Amar em paz Brigas nunca mais Amar em paz Amar em paz Kiss me quick Why do we still have this feeling Hold me close And never let me go Cause tomorrows can be so uncertain Love can fly and leave just hurting Kiss me quick because I love you so Love you so Kiss me quick and make my heart go crazy Sigh that 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 sigh and whisper oh so Tell me that tonight will last forever say that you will leave me never kiss me quick because I love you so Let the band keep playing while we are swaying Last day we are praying that they'll never stop Acagar os homens e o mal Dão para as crianças Vida para os doentes Os desejos são os mesmos De água onde é quente De paixão eternamente De ética pro convívio De amor para os vivos Para os vivos Para os vivos Abraço, abraço Ao longo do meu abraço Abraço, abraço Ao longo do meu abraço Sorri E necessito do mal Somos desse mesmo planeta Sorri E necessito do mal Somos desse mesmo planeta Vamos, galera! Vamos, galera! Abraço, abraço Um abraço Abraço Abraço, abraço Abraço, abraço Abraço, abraço Abraço, abraço Abraço, abraço Abraço, abraço E ao longo do meu abraço Sorri E necessito do mal Somos desse mesmo planeta Sorri e necessito do mar Fomos feitos pra dançar